E aí Não Fala E agora Giovanni E agora Giovanni Vai menina, levanta Puxa o vídeo mano Tá começando mais um Do casal 21 Então roda a vinheta Roda a vinheta, roda a vinheta Tá começando mais um vídeo do moleque mais chave de São Paulo Primeiramente eu quero pedir muito obrigado a Deus Porque nosso canal tá crescendo bastante Desculpa Sem precisar passar por cima Porque nós gravamos aqui na sala mesmo No sofá mesmo tá ligado Mas é bastante simples, humilde Se Deus quiser como um canal for crescendo vai melhorar a nossa vida É isso aí Então hoje vamos gravar um react Eu vou deixar falar o nome da música Porque o jeito dela é bem diferenciado Bem delicado Deixa eu arrumar a calidade Tá bom assim ou tá bom assim Pera aí Fale amor O nome da música e dos artistas Então o nome da música é Outro patamar Hungria e MC Leap E é isso aí Família já a segunda música que eles gravam A primeira acho que foi a que eu falei agora pouco É isso aí família Então vamos gravar esse react Hungria e Leap né Um poção Só não pode chorar tá Porque essa aqui sempre chora Meu Deus do céu Tá começando hein Alô MC Leap Alô Hungria Salve geral Sentiu o general da voz Vem Deus Até posso morrer tentando É várias fitas Se eu contar ninguém acredita A senha que nós digita Deixa um castelo no banco Geral cogita que a rima que nós recita Se pá até desacredita Que toca nos quatro cantos De Lamborghini Com a placa do ano Nós é vitrine Virgulado no pano Não subestime Eu tô bolando um plano Então sai da fete Que o tempo lá tá passando É outro patamar É outro patamar Meus dias na vida é cola Coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória Misturado com a marola Hoje é só fumaça pro ar Deixo menor lutando Por um futuro brilhante Hoje maior eu vejo O som tocado nos falante Sorriso da minha mãe vale mais que um diamante E as fotos dos menores Deixei de quadros na estante Todos mando lucrando ao meu redor Hoje tá quase tudo bem Só falta quem se foi pra tá melhor Nunca vou me render pra ninguém Minha garganta quase deu um nó Quando vi minha mãe chorar no trem Panela vazia mas tinha alegria Hoje a gente vai comer o que tem Escuta o ranco da jaguar É sinal que tá vindo sócio duplicar Nessa bagaça Turismo de graça Pra ver playboy sem voz E a favela que vai cantar É outro patamar Meus dias na vida é cola Coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória Misturado com a marola Hoje é só fumaça pro ar Enquanto essa guerra recita É mil fita Nós transita Pela zoar de Itagua Pros capa é solinha Na pipa é curta e a parar Eu vou puxar só Pela rabiola Vai ter que admitir Que o serol da favela é foda Que corta o preconceito Preto também tem respeito Vim lá do gueto E já tô pronto pra voar Traz o dinheiro Que hoje eu vou queimar com isqueiro Só acende esse paieiro Agora em outro lugar Até posso morrer tentando É várias fitas Se eu contar ninguém acredita A senha que nó digita Deixa um castelo no banco Geral cogita que a rima que nóis recita Cipa até desacredita Que toca nos quatro cantos De Lamborghini Com a placa do ano Nóis é vitrine Virgulado no pano Não subestime Eu tô bolando um plano Então sai da frente Que o tempo lá tá passando É outro patamar Dias na vida é cola Coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória Misturado com a marola Hoje é só fumar sapo Ai 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 Alô MC Lipe Alô Hungria Salve geral Sente o general da voz Vem Deus É outro patamar Família eu vou deixar ela falar O que ela entenda da música O que ela curtiu aqui Da música do Hungria Fala amor Pra mim depois falar Cê é louco É outro patamar Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar aqui a qualidade A gente tem que esquecer tudo Calma ai Deixa eu arrumar aqui Vai mano Tá escuro pro seu ou não Fala amor Você que curtiu da música do Hungria E participação do Lipe Bom que eu curtiu da música Foi a batida né Não sei como Todas as músicas que o Hungria faz É tope É tope É tope E? A batida também, o que eu mais gostei foi a batida Mano, família, e essa música aqui é surreal Porque, tipo, a parte do live, tá ligado? Aí já entra a parte do hongria Porque a parte do live é mais funk, tá ligado? Aí já entra a parte do hongria É meio que um trap, tá ligado? Com aquela batida bem, tipo, forte, tá ligado? Mano, eu não sei nem falar se é forte Porque imagina, tipo, a música tá fazendo um carro Mano, ficou muito foda, família E essa aqui é a segunda música que o hongria gravou com o live A primeira é outro patamar Eu acho que se eu tiver corrigido errado Vocês comentaram, mas é isso, mano Mas eu curti a música muito foda Os carros, tá ligado? Tem Lamborghini, tem Ferrari Ficou surreal com eles, é louco É por isso que quando me dá música é outro patamar, mano A mansão lá E o mais foda é que eu curtindo esse vídeo aqui Que não fez, tipo, tem a dançarina Não ficou, tipo, dançando, rebolando Ela tava mais de boa, assim Mas é isso, mas eu curti o som aprovado Carimbado, daquele jeito E eu vou chegar a finalizar Pede pra você deixar o live Fala a meta pra mim essa semana E der gosto um pouco da música Gente, deixa o like, ativa o sininho Comenta bacana É outro patamar E até a próxima E a meta pra esse ano Essa semana é 5 mil Esse ano, 5 mil É isso aí, família Tamo junto Até a próxima Muito obrigado a Deus por toda a nossa vida O nosso canal continua crescendo Sem precisar passar por cima de ninguém E o segredo... Amor, pra finalizar Qual que é o segredo do sucesso? Nunca desiste... Eu acho, eu sei lá... É... Eu nunca deixei Sempre acredito em você, né? É, então... E aí, família, tamo junto Interferta, tamo junto Foi É outro... Calma, eu voltei, né? É outro patamar... Uau, uau